Fala galera, agora é o nosso momento da revisão da aula 19.1 Essa que é a nossa aula 19.2 Então a gente, dentro dessa aula, a gente construiu muitos aí conceitos, né professora? E trouxemos para vocês muitas problemáticas que são reais Que vão interferir em toda a nossa dinâmica Porque nós queremos um planeta estável Porém as nossas ações atuais e passadas vêm trazendo grandes prejuízos Alguns deles irreversíveis já, tá galera? Essa é a real Porém, nós estamos ainda aqui, não é? Então enquanto estamos aqui, vamos fazer a diferença No mínimo que a gente comece a agir, já vai trazer algum benefício É isso aí, então vamos agora, vamos pontuar a aula 19.1 Vamos ver o que foi importante dessa aula, quais foram os conceitos Então meu diretor corta pra telinha agora Vamos lá No momento agora já estamos na aula 19.2 A gente faz aquela revisão da aula natureza em crise versus natureza versus o homem Onde a gente fala de equilíbrio ambiental, desequilíbrio ambiental Quando a gente fala da natureza, nós temos que pensar no equilíbrio O que seria o equilíbrio? Justamente O que é o equilíbrio? É o que? A gente pode dizer que é uma população estável É um ecossistema estável, com estabilidades Que faz com que as populações consigam sobreviver sem nenhuma interferência Principalmente interferência antrópica E óbvio que a partir do momento A partir do momento que eu tenho um meio Que passa a ter qualquer tipo de interferência A gente já pode citar que a natureza entra em crise Aí vem o desequilíbrio ecológico Galera, quando a gente estava falando nessa aula A gente falou aí sobre os desastres Ou algumas ações que vêm de forma natural Quando esses fenômenos ocorrem Esses desastres naturais acontecem A própria natureza, ela dá uma forma de driblar isso Ela vem, vai se renovando E ela tem, sabiamente, um período de se reconstruir De se renovar E isso tudo vai fluindo tranquilamente Porém, quando a gente fala assim Que vem essa crise, são os colapsos Ou seja, são as coisas que são além do tempo Que essa natureza tem de se recuperar E aí chegam as consequências Ou seja, os danos que esse colapso Que esse desastre aconteceu E aí a gente não vai ter tempo suficiente Ou hábil para renovar tudo isso E aí vem Por causa dos desmatamentos Devido às queimadas Devido às poluições Tanto do ar atmosférico Quanto do solo Quanto dos recursos hídricos Vão trazendo consequências críticas E aí essa palavra coloca aí no teu coração de vermelhão Críticas mesmo Porque chega um momento Em que nós não conseguimos mais prosseguir Muitas espécies Quando a gente está falando ali Da poluição dos recursos hídricos Né, professora Laísa? Muitas espécies desapareceram da cadeia aquática, gente E a gente sabe o quão importante é Aquele fluxo de energia dentro dessas cadeias Esses animais sumindo, desaparecendo Aí a gente pode lembrar lá Dos nossos recifes de corais Tão importantes são eles Porque eles são berçários de larvas Para outros animais aquáticos Eles são os primeiros alimentos De muitas das nossas espécies bentônicas Né, então gente O fato deles estarem sumindo Mudando de cor, desaparecendo Faz com que a gente realmente Tenha, aguça essa preocupação E comecem a agir não, né A gente já devia estar agindo ontem Porque realmente está complicado, tá? E óbvio Que todos esses elementos, né Quando a gente fala aqui de enchentes Tem o pós-enchente, né professora? A enchente vai trazer com que Um transtorno, porque as pessoas vão perder Suas residências, muitos bens Mas também o pós-enchente é preocupante Porque vem as calamidades A saúde pública Ela fica totalmente a mercer Dessas doenças de parasitas Que vão se aproveitar desse pós-enchente Então é realmente preocupante Isso mesmo Então mais uma vez, né Só pra gente finalizar aí Esse resumão da aula 19 Mais uma vez vem a questão Nós, né Sabermos Entender essa parte aí da ecologia De entender, né Que qualquer ação do homem Pode sim Qualquer ação do homem Sem controle biológico Eu posso dizer assim Vai se interferir No equilíbrio das cadeias alimentares E um pontinho que ele faz Qualquer coisinha Que ele pode Pode ter consequências mundiais Alguns desses aspectos Pode ir pra cá, prof Alguns desses aspectos A gente vai estar trabalhando aí Nas nossas trilhas, né Aí já puxando sardinha aqui Obviamente Nós vamos ter uma trilha aí Chamada de movimento sustentável Tá Então você, aluno do terceiro ano Né, professora Leisa Vai poder participar Escolha essa trilha Nós vamos estar lá E aí você vai poder Conhecer mais a fundo Alguns pontos importantíssimos Pra essa mudança De consciência ambiental Beleza? Isso aí Até mais Tchau, tchau É isso aí Agora voltamos Pra nossa atividade Sala Onde você vai ter A resolução Das questões Que foram abordadas Nesse momento Então será que você acertou? Será que você foi bem? Qualquer dúvida Manda um alô aqui Pra gente Que a gente responde Através dos nossos professores Presenciais Então vamos lá Pra nossa primeira questão Atividade de sala Tirando dúvidas Olha lá, gente Questão 1 Eu vou fazer a leitura aqui E a gente vai comentando Essa questão Ok A poluição ambiental Refere-se à introdução De substâncias Ou energia Num determinado ambiente Então ela já falou ali De uma adição Lembra daquele termo ali Adicionado Precisamente No determinado ambiente Provocando efeitos negativos De desequilíbrio Ela pode ocorrer De forma natural Ou por ação humana Antrópica Ocasionando danos À saúde humana E aos demais seres vivos Deste ecossistema Mencione ações antrópicas Que provocam a poluição Do ar Do solo E dos recursos Hídricos É uma questão aberta Vou abrir ela aqui Pra vocês E a gente pode estar comentando Sobre essa resposta aqui Então Com relação À poluição do ar A gente citou O uso de produtos Aerosóis Com relação À poluição do solo O uso indiscriminado De herbicidas E pesticidas Que é muito comum Usar Se usar Na Na indústria Não Me fugiu a palavra Na agricultura Olha aí A professora já está Poluição das águas A gente tem também A questão Da ausência De saneamento básico O esgoto Que não tem Um tratamento E é jogado assim Em leitos de rio No oceanos Tudo isso Vai causar Poluição Então A questão do saneamento básico É muito importante Lembrando Quando a gente fala Desses produtos Aerosóis Todas as partículas Em suspensão No ar atmosférico Eles são consideradas Essas partículas Eles são consideradas Aerosóis O problema É que Os produtos Que hoje Foram E são fabricados Eles acabaram Aumentando Toda essa quantidade Deles No ar atmosférico E realmente Vai trazendo Consequências Para a questão Do aquecimento E também Problemas respiratórios Para algumas pessoas Que tem na nossa região Devido a fungos A umidade do ar Que é muito alta Pode trazer Essas consequências Também Para a nossa saúde E aí Quando a professora Falou da questão Dos agrotóxicos Utilizados Para tentar Controlar Algumas pragas Tentar amenizar As situações Do solo Realmente O que acontece De grave Nessa situação É Como a professora Já estivesse aqui Já fala Tem que passar Tem que Em algumas situações Não tem como Você fazer esse controle De imediato Porque a gente está falando De um recurso Alimentar E tem a questão De Recurso financeiro Sendo investido ali O problema Galera Sabe qual é? É a quantidade É o controle Rigoroso Dessas quantidades Por áreas Que você pode fazer O uso disso Então eu não vou aqui Estou levantando bandeira Do uso não Mas Profissionais da área Tem batido Na técnica Em relação a isso De aumentarmos Esse controle De como Que está sendo Feito isso Para Na nossa mesa O alimento Contaminado Mas por que Isso é contamina? Não é pra contaminar Por que Que está contaminando? Então Tem todo Tem todo Uns quesitos Que tem que ser Analisados Justamente É aquele momento De refletir Mas vamos continuar Vamos para a questão Dois Vamos lá Vamos fazer a leitura Aqui O desmatamento É um processo Em que sua grande maioria É provocado Por ações Antrópicas Que é a ação humana Gente Onde há o desaparecimento Completo e permanente De áreas florestadas Trazendo sérios danos A biodiversidade O desmatamento Prejudica diretamente O ecossistema De diferentes maneiras Como Alternativa A Aumento dos gases Do efeito estufa Será que é o desmatamento Que causa B Vamos lá Afloramento natural Das rochas C Provocando Enxurradas D Aumento da biodiversidade A sair de cara Já sabe que não é Né gente O desmatamento Aumentar a biodiversidade Quem marcou essa aí Já perdeu Positivo 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 Não dá certo Não dá certo Justamente Alteração No regime De chuvas Se a gente for analisar De cima Para baixo De cara Você já pode tirar Essa daqui Não pode marcar Tá bom Aumento de biodiversidades Lembrando aqui Também Alternativar Afloramento natural Também Não tem como Não tem como Já são assim Mas bem óbvias Que você já não deve marcar Alternativa A Aumento dos gases Do efeito estufa A gente sabe Que esse aumento Ele se deve Justamente ao que? Ao processo de queimadas Monóxido de carbono Carbono Que é emitido Para a atmosfera Então já sabe Que a alternativa A Também não é E sobre o que? Alternativa C e E Provocando enxurradas A gente sabe Que o que provoca enxurradas É o que gente? Enxente Então de cara Alternativa correta Alternativa E Eu vou até marcar aqui Então o correto aqui Da questão número 2 É a alternativa E Alteração no regime de chuvas É um dos pontos Tá bom? Que vai estar prejudicando Diretamente o ecossistema Vamos analisar agora A questão de número 3 Vamos lá O desequilíbrio ecológico Ocorre quando algum elemento Animal ou vegetal É sempre lembrar Vamos pensar no animal No vegetal Nos organismos microscópicos Também De um ecossistema É reduzido em quantidade Adicionado e subtraído Tá vendo gente? Aquela palavrinha lá Adicionado ou subtraído Essa alteração pode provocar reações em cadeia E influenciar diretamente no funcionamento do ecossistema A ação do homem é a principal causa de desequilíbrio ecológico da atualidade Entre essas ações O que a gente pode citar? Essa aí tá bem fácil Tá tranquila, né? Tá mamão com açúcar, né professora? A gente tem a questão do desmatamento Caça e a pesca sem controle A urbanização em áreas de matas e florestas O próprio tráfico de animais As queimadas A introdução de espécies exóticas Tudo isso aí vai estar causando o quê? O desequilíbrio ambiental E se você colocou, por exemplo, o uso de herbicida, pesticida Também é mais um exemplo Com relação ao desequilíbrio ambiental A questão da falta de saneamento Que a gente comentou na questão anterior A falta de saneamento básico Ali também vai provocar Colocou poluição de recursos hídricos também Tem muitos exemplos Aqui a gente citou só alguns Mas tem muitos exemplos que vocês podem estar citando Com relação ao desequilíbrio ecológico, tá bom? Vamos agora para a questão de número 4 O requisito para a manutenção da qualidade Das características essenciais de um ecossistema Ou de determinado meio é o... Vamos analisar aqui a alternativa A Fluxo de energia B Aquecimento global C Acúmulo de lixo tóxico Olha aí, gente Essa C D Equilíbrio ecológico E alternativa E Aumento de ondas de calor Assim, de cara, tu já sabe... Com certeza a C E a E não dá, né? Não dá, né, gente? Eu até ria aqui na hora que eu falei De manutenção da qualidade E das características Ele quer saber qualidade E manutenção dessas características De cara aí, né? A gente já sabe que a alternativa correta Já vou até marcar aqui para vocês A alternativa D De dado Equilíbrio ecológico É o equilíbrio ecológico Que vai se dar, né? Essa manutenção E essa qualidade aí Ah, professora, mas eu marquei fluxo de energia Porque vocês na aula falaram muito sobre isso Pois é Só que a gente está falando aqui De um olhar mais abrangente Que no caso é o ecossistema É o que vai conceituar, né? Toda essa Manutenção dessas características, tá? Desse ecossistema Justamente, gente Vocês têm que pensar que é o ecossistema Que é a parte ampla Se fosse, de repente, algo mais seduzido O fluxo faz parte A gente sabe que faz parte Mas é ecossistema É amplo É o conjunto de comunidade Vamos lá, né? Então, é a alternativa D de dado E agora, vamos para mais uma questão Que é a questão Se liga no Enem Que é a questão 5 Na ilustração Vemos o solo Depois de uma queimada Então, observa a imagem E com as queimadas Muitos decompositores Vamos pensar aí Nas bactérias decompositoras Desaparece E isso torna o solo Cada vez mais pobre Isso acontece por quê? Será que eu já dei a resposta aqui? Mas é bom a gente fazer aquela associação, né? Que nós temos organismos Micro-organismos Que vivem Que atuam no solo E esses micro-organismos Eles 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 atuam São importantes para a ciclagem de matéria São importantes para a ciclagem de matéria E também para a composição orgânica Processo de sucessão Que a gente vai ver A gente já vai falar Eu já estou quase falando Mas não quero falar Mas vamos lá Vamos analisar aqui A letra A é o seguinte Não há nenhuma relação Entre os decompositores Não há Nenhuma relação Entre os decompositores Os nutrientes E a fotossíntese Já é falsa Essa daqui, tá, gente? Que a gente acabou de citar, né? Das bactérias Tá a cadeia alimentar todinha ali Como é que não tem, né? Não tem B Os decompositores Que apareceram Não podem devolver Pela fé Os nutrientes Se você faltou a aula Meu irmão Mesmo que você tenha faltado Não é possível Que você está no terceiro ano Você, né? Está totalmente louca essa aqui C No solo Encontramos os nutrientes Que são necessários Para que a planta Faça a fotossíntese E o fogo Concentra mais Esses nutrientes De cara Essa aqui também é falsa Letra D O fogo Destrói as estruturas Reprodutoras das plantas Não só, né? E essas são essenciais Para a nutrição Dos decompositores Não só essa daí, tá? Letra E As raízes das plantas São queimadas E isso impede Que elas absorvam Os nutrientes Para a fotossíntese Então a resposta correta É a alternativa B De bola, tá bom? Os decompositores Que desapareceram No processo ali Da queimada Eles não podem devolver Ao solo Nutrientes importantes Se eles desapareceram Como é que eles vão fazer Essa ciclagem da matéria? Deixa eu botar a matéria Na minha pergunta Vamos ver aqui Só mostrando aqui pra vocês, tá? Com as queimadas Muitos decompositores Desaparecem Isso torna o solo Cada vez mais pobre Aí ele quer saber Os decompositores Professora Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Então a resposta correta A função deles, né? É a alternativa B De bola Perfeito Então essa aí Foi a nossa Última questão Tá bom? E até daqui a pouco Tá bom? Vamos pra mais uma aula Tchau Tchau Tchau